Boa tarde pessoal, aqui é Léo Carvalho de São Paulo, capital, bom, eu trabalho já na área comercial há muito tempo, com vendas principalmente, vendas para empresas, e também faz tempo eu conheci o Eric, conheci os projetos dele, e estou tentando aprender marketing digital já faz bastante tempo, conheci o Elby pela Builderall, e fiquei muito feliz, quando eu tive a chance de participar dessa segunda versão da mentoria dele em mídias sociais, bom, foi bem produtivo, eu consegui bastantes insights interessantes, muitas dicas, muita coisa, que eu ainda não consegui colocar tudo em prática, mas entendi que é assim mesmo, a gente tem que pegar, entender, fazer e fazer e fazer, até que uma hora comece a sair naturalmente, agradeço ao Elby por tudo, agradeço aos associados que ele trouxe, para falar sobre coisas mais interessantes, e mais relevantes, no que cada um é fera, e também a toda a turma, que participa lá, muito interessante, uma turma muito bacana mesmo, sucesso para todos, e a gente se vê lá no topo, quem sabe na mansão, mas com certeza no Everest aqui em São Paulo, um abraço.